e fala galerinha tudo bem que você não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal e mais um vídeo de doomsday lastvive pessoal o jogo tá muito legal e né deu tudo certo a gente entrou aqui no servidor 202 a gente tá aqui junto com o pessoal da aliança pg ó nós somos líderes de ranking aqui na no servidor 202 e se você tiver interessado em somar conosco a gente vai conseguir algumas vagas para você também beleza então quero agradecer muito aos nossos amigos russos né que estão prestigiando o canal estão se inscrevendo de verdade muito obrigado vou eu espero muito em breve aprender algumas palavras em russo para poder trazer para vocês também aqui beleza então obrigado obrigado mesmo pelo prestígio e pela oportunidade da gente tá trabalhando junto tá então você vê que a gente tá muito bem unido e bem bem estruturado já estamos desenvolvendo aqui as a as torres nas direções corretas é a gente percebe que são pessoas que já jogam game há muito tempo eles têm muita estratégia estão fazendo da melhor maneira possível para que a gente possa evoluir isso tudo faz uma diferença absurda eu vou mostrar para vocês porque é importantíssimo que você faça parte de uma aliança forte então fica a dica para você seja nesse servidor seja um servidor que você se propuser a jogar quer jogar com a gente maravilha será muito bem-vindo não quer jogar conosco você pode procurar um outro servidor fique à vontade mas o importante é que você de fato procure a aliança mais forte do servidor e faça as ações aqui ó muito bem coordenadas estamos localizados na hora na hora da fronteira então tem muita orientação a gente tem uma 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 estrutura lógica pensada galera tá puxando aqui os ralis é a gente tá muito bem posicionado aqui nesse portão temos acesso para esse outro portão aqui então é a ideia é que a gente vá tomar toda essa região desse continente mas não sei se você sabe mas o jogo ele dividido basicamente é dessa forma são é uma como se fosse uma ilha e aí tem vários continentes então a gente tem um dois três quatro cinco seis continentes externos que se ligam através de muralhas né de portões a três três continentes mediano digamos assim e esses três se ligam obrigatoriamente a um continente central onde estão todas as ações do jogo se você clicar aqui você vai ver que é onde tá a capital a metrópole e aqui todas as batalhas elas vão se culminar para cá então é importantíssimo que você passa tudo para você estar no primeiro time mais forte para você poder evoluir então pessoal não perca aceleradores não perca não perca o time das coisas no primeiro no começo do jogo você vai precisar se dedicar bastante então os primeiros dois dias são bem tensos então deixe para você começar no final de semana como eu estou fazendo agora para que você possa evoluir sempre que tiver oportunidade que tiver um trabalhador parado começa a partir da torre da sua sede lá na sede tenta subir e aí você vai ó ela vai pedir a orientação para você subir a barricada barricada dá para subir dá então beleza vamos subir a barricada e aí você já consegue evoluir a sede sempre prioriza o o crescimento a partir da sede a partir da sede você velha dá para criar dá para crescer onde sede ok depois barricada depois eu vou para um outro outra outras várias áreas para que você sempre possa buscar a evolução constante e eu tô fazendo esse vídeo né e você viu na capa que agora tá na hora de ruxar e porque tá na hora de ruxar pessoal porque de fato eu tava falando nos outros vídeos para você poupar os recursos para os eventos mas o que que acontece não adianta você segurar também se você acabou de começar segurar muito recurso porque você acaba perdendo os outros eventos que já estão rolando e os eventos são esses aqui esse missão heróica é um evento onde você vai ter que progredir o total de heróis a pontuação dos seus heróis e você vai também utilizar buscas então você vai ter que fazer sumons aqui você vai ter que dar tiros para pegar ou heróis inteiros ou parte de heróis é o que a gente vai fazer no vídeo agora a gente tem essa cortina de balas que são diários que durante cada dia você vai ter que fazer até que você possa concluir pegar esses personagens então ao término dele você vai ter uma cópia da maxine que é uma personagem muito muito boa principalmente para farm uma das é a melhor é personagem de farm do jogo a maxine então esse aqui não adianta você se preocupar tanto é dia a dia todo dia vai ter as missões e aí você vai avançando e de maneira gradual aqui a arca da manhã é uma missão que você vai ter que aumentar o poder da tua base da tua da tua do teu acampamento mas eu acho muito pouco provável que o free to play consiga eu vou ver até onde eu vou não gastei nada nessa conta não pretendo gastar vou jogar 100% free to play e vou ver até onde eu consigo chegar com o poder dificilmente eu vou conseguir quatro mil de poder vou fazer o melhor que eu posso para poder é chegar no melhor resultado pelo menos 2.800 de poder acho que eu consigo e é importante você buscar isso aqui beleza a arca da manhã vale muito a pena por causa dessa sede essa sede vai te dar bônus né então de fato não vai muito sentido e a criação de era basicamente você tem que ocupar os seus heróis e seus personagens alcançando uma sede maior e consequentemente ganhando essas recompensas que são interessantíssimas tá mas até o level 25 você tem nove dias para fazer dificilmente alguém consegue a menos que a pessoa meta muita grana no jogo só para que você possa dar uma tá uma entender ó esse cara aqui é o cara mais forte do servidor é ele dessa dessa guilda br já ele tá no nível 20 da sede já tá ele já tá no nível 20 é lógico ele veio com jump sim ele se preparou antes veio e cachou aqui dentro e aí com certeza ele acelera ele tá muito próximo de atingir esse resultado e ganhar aqui essas recompensas todas obviamente será provavelmente o player mais forte do game mas pessoal não adianta você ser o player mais forte do game você tem que estar no time mais forte até um ditado que diz que sozinho você vai mais rápido mas em grupo você vai mais longe então a gente tá com essa intenção de unir forças com a galera mais experiente mais engajada para que a gente possa ir mais longe e sem mais delonga vamos abrir tudo então nesse vídeo eu vou falar para vocês o seguinte estava falando pessoal pouco recurso só que no começo do game não adianta você segurar então nós vamos abrir tudo que eu tenho aqui vou ruxar tudo que eu tiver na conta para que a gente possa acelerar então primeira coisa a gente vai abrir todas as buscas eu vi um um criador de conteúdo dando uma dica que quando ele abre ele não abre todos de uma vez ele vai abrindo de um em um porque a probabilidade de você ganhar mais itens mais personagens é maior eu vou fazer isso eu vou abrir um por um então vamos só atacar o f aqui como diz a história vão abrir um por um e vou ver o que a gente pega é importante você buscar os personagens buscar os recursos para que você possa investir nos personagens corretos pessoal então tô gravando isso mostrando que eu estou fazendo mas eu não vou investir em nenhum outro personagem além daqueles que eu já falei que iria investir porque não faz sentido para mim pessoal é investir em heróis que não vão me trazer benefício então a gente vai ruxar ó peguei aqui um doutor clandestino beleza tranquilo tô pegando fragmentos de outros heróis já deveria ter vindo um outro herói inteiro né mas só veio um doutor clandestino vamos continuar abrindo aqui eu não vou buscar tudo aqui não tem como no infinity né que a gente busca dá pra puxar 10 aqui ó outro outro doutor outro doutor nossa é só o doutor que tá vindo pra mim podia vir um herói épico aqui né vamos lá só vem ficha de épico mas era épico mesmo que é bom nada ficha do leão é bom ficha da quem me é bom também fragmentos né eu quero fragmentos da da seudina também cara eu acho que vale muito a pena é uma heroína que eu vou pá aqui chegou uma michelle michelle é muito boa também tá pra farm então a gente vai vai abrir aqui para poder pegar esses heróis e aqui vamos ruxar porque é a recomendação que eu dou para vocês porque eu tava vendo alguns conteúdos e no começo pessoal você tem que aproveitar eventos onde você abrindo os aceleradores abrindo ou as buscas você vai conseguir pontuar porque assim seu seguro o que que acontece eu não vou pontuar naquele evento e aí acaba que quanto mais eu demoro para abrir eu tô perdendo oportunidade de evoluir a minha conta então com esse com esse recurso que eu vou pegar agora eu consigo colocar os meus heróis mais fortes eu consigo avançar para áreas do jogo ou determinadas é conteúdos que vão me deixar mais forte ao passo que se eu ficar segurando na hora que eu resolver abrir eu perdi muito tempo que eu poderia ter utilizado esse recurso deixando meus personagens mais fortes agora aí ó chegou aqui um semelho eu quero eu quero fichas ou a cio dina né uma cio dina inteira eu já tenho ela né mas você entende que quando você pega um personagem inteiro você ganha dez fichas aquele personagem né isso é muito bom para você eu faz skills ó peguei uma elison então vamos aqui vamos continuar abrindo eu já vi um linho também né para dar uma ruxada pronto agora vamos buscar essa falta de um aqui terminar pessoal vale sempre lembrar você ganha você ganha uma quantidade é no começo do jogo é são cinco buscas básicas no no diárias tá depois ela vai subindo chega até 8 eu cheguei jogando até 8 eu não sei se aumentam mais mas você vai ter buscas básicas para fazer durante o game tá e agora vamos fazer as buscas avançadas tá para poder tentar desenvolver a conta vamos ver o que vem ó veio uma michele que eu já tinha eu vou buscar uma outra aqui opa veio aqui uma freia a freia é muito legal tá uma heroína épica ó que eu vi fragmentos se do sanguinho é sanguinho né aqui fragmentos do limbo vamos fragmentos do do samuel os fragmentos aqui desse carinho do ranking né mó veio um edward é um personagem épico mas eu não vejo a galera falando tanto dele podia vir um herói lendário top aí né mas eu não vou usar não vai adiantar eu prefiro de verdade fragmentos de heróis que eu vou usar agora que são o o o o o o o o peguei um o ranking o ranking é de que é muito bom o outro lendário então tá aí abrir o que tinha para abrir e com com isso obviamente eu vou avançar aqui nesse evento na missão do herói em relação à abertura de e também obviamente a poder e agora a gente vai dar uma ruxada aqui um up nos heróis que eu tenho então eu peguei muita recompensa vão pegar essas recompensas aqui ó porque são coisas que você vai fazer vou dar uma acelerada aqui também para dar uma agitada nas coisas vamos vamos tentar aqui a barrigada tá tá o preocupando vamos tentar o o o o pau livre o level da aliança aqui pessoal um negócio muito importante você é se preocupar é em um para isso aqui também o centro de batalha é ele que vai te ajudar a aumentar tua capacidade de invasão na hora que você começa a fazer invasão sei quanto maior o teu em um level o nível da do centro de batalha maior a capacidade que você tem de acomodar players mas para isso você vai ter que formar muito emblema da vitória isso você vai conseguir em consciências coletivas que não está liberado ainda tá então por enquanto você vai na moralzinha mas na medida do possível preocupe-se com isso pra pra que você possa avançar também no game beleza então tá aqui ó deu uma ruxada abriu os abriu os mapas que tinha e agora a gente vai pegar o que tem aqui ó isso aqui é muito importante pessoal você tá numa aliança mais forte você vai tá desenvolvendo muito mais rápido você vai tá olha só dá uma olhada aqui você vai fazer nas construções de ser nos armazéns ó pontos de recurso a galera tá fazendo você vai ganhando recurso você vai evoluindo consequentemente você vai deixando a tua conta muito mais forte e simplesmente pelo fato de você tá numa aliança forte tá então faça os conteúdos dessa maneira ó vi um pontinho vermelho viu alguma coisa te limpando diferente ó clica para que você possa ver o que que tá acontecendo para você poder evoluir aqui ó esses recursos eles vem também tá esse recurso a medida que você vai abrir o mapa eles vão aparecendo para você então é importantíssimo que você ó não deixe o teu teu menino aqui parado se ele tá parado ele deveria tá rodando tá voltando já procura uma área distante assim que você possa mandar ele manda manda esse menino aqui para ele poder andar um pouco e você possa evoluir também ó aqui unidades paradas para poder treinar não manda treinar ó e aí a gente vai dar uma vamos dar uma alfada nos personagens que eu estou utilizando que são o lian e o e o charlie tá pessoal eu tô usando só esses dois personagens porque para mim faz muito sentido neste momento tá nesse momento faz muito sentido utilizar esses heróis então vamos ver aqui ok vão pegar ó muita recompensa isso vai me ajudar pra caramba no desenvolvimento da minha conta então vai fazendo suas missões simplesmente pelo fato de eu abrir e desencadeou uma sequência e de recursos que eu tô recebendo e missões que eu tô entregando é lógico já vinha fazendo outras coisas mais o momento em que o que eu abri lá os mapas desencadeou essa sequência então faça isso para você dar aquela ruxada neste momento para você poder evoluir a sua conta mais e eu tenho certeza que vocês vão perceber minha conta vai dar aquela engrenada nos próximos vídeos que eu trouxer beleza então essa estratégia que os players que eu que eu tô acompanhando aqui e outros conteúdos que eu já vi na internet eles fazem eles dão uma ruxada lógico eles têm estratégia do jump prepara uma conta no servidor é qualquer e depois quando abre o servidor novo antes de mudar para o level 8 eles pulam por esse novo novo servidor e a partir daí eles conseguem evoluir muito as suas contas beleza então tá aqui tem mais recurso para pegar vão pegar essa aqui essas urnas esses diamantes né acelerador estão aqui eu tenho alguns recursos pessoal isso aqui ó radar pequeno para que que serve na hora que você vai usar o radar ele vai abrir uma área do mapa se você usar só que eu não uso tá eu guardo isso aqui porque lá no final final depois que você abriu todo o mapa e você usar ele você ganha aceleradores ganha recursos valiosos para o jogo então não use não use tá esses recursos aqui esses radares porque esses radares lá na frente depois que você abrir todo o mapa com os porque assim entenda o seguinte você não tá com pressa de abrir esse mapa não precisa desesperadamente correr para abrir o mapa vai abrir na moral com aqueles motoqueiros que vai de boa esse radarzinho no final eu tinha sobrado alguns aí eu fui abrir eu comecei a ganhar recurso então não use esse radar pequeno mantenha ele na tua bag deixe para usar depois que liberou todo o seu mapa vai chegar um momento que os motoqueiros eles vão ficar automático eles vão ficar procurando o mapa todinho ao de maneira automática você não vai precisar ficar clicando ele vai simplesmente se tiver algum lugar fechado ele vai lá vai abrir para você então não precisa ficar desesperado não tem que abrir porque não sei o que cara faz o que eu tô te falando simplesmente faz isso aí tá vai fazendo as explorações na medida do possível e quando você tiver condições tá o que que você faz você vai pegar é aqueles recursos lá né que são aqueles radares e você vai usar depois que liberar todo o mapa porque aí você vai ganhar recurso você troca os itens que você ganharia por recurso que você vai utilizar na tua conta que é muito muito interessante beleza então vamos aqui para os heróis tá eu tenho recrutável aqui o que você quer recrutar significa que eu já tenho 10 peças desse personagem eu entro eu não vou recrutar porque pessoal porque tem evento que você precisa pegar personagem você precisa pegar herói então ir para o pai então vou deixar ele paradinha que não vou recrutar porque eu não vou usar ele agora então não faz sentido tá eu tenho outros heróis para subir aqui então o que eu vou fazer eu vou dar foco no liam porque eu preciso botar o link 20 e eu preciso colocar o charlie também tá então vou primeiro focar aqui botar o charlie 20 pronto coloquei ele 20 porque agora eu vou poder fazer um outro aqui e aí eu vou usar aquela técnica que eu mostrei naquele primeiro vídeo tá eu vou colocar a primeira as fichas do charlie aqui aqui ele tá com 40 por cento beleza aí eu vou colocar aqui mas essas fichas ele vai ficar com 50 60 por cento né e ele automaticamente subiu aqui com 60 por cento ele pegou até a terceira estrela e é isso então tá aqui o charlie já com um level 20 agora eu já posso aumentar os talentos dele aqui e pessoal eu falei no outro vídeo a respeito de focar por exemplo charlie nas habilidades e focar o liam na na liderança entendo o seguinte pessoal você precisa de ter dois heróis muito fortes então não é que eu estou focando porque assim entendo o seguinte quando você usa um herói como líder só as habilidades do líder é que conta as habilidades do assistente não contam beleza entendeu isso então assim que eu só vou mandar por exemplo aqui eu vou atacar por exemplo esse boss aqui então eu vou colocar aqui esquadrão vou montar um esquadrão opa não peraí vamos fazer um negócio aqui bom é que eu não vou conseguir ir lá tá vamos procurar aqui vamos buscar aqui um aqui um alto só para você entender se eu clico aqui para atacar eu vou criar um esquadrão aí eu tava eu tava vendo aqui o liam eu tô usando as habilidades do liam entendeu então tô usando as habilidades do liam e as experiências do liam e eu posso inverter isso tá eu posso por exemplo colocar aqui o opa aqui vou colocar o charlie quando eu coloco o charlie eu vou usar as habilidades do charlie e as experiências do charlie que ele proporciona se eu coloco linha aqui e eu não vou usar nada do liam entendeu então ele vai me ajudar ele só vai usar os poderes de ataque dele mas ele não vai usar as habilidades dele tá então as habilidades que estão sendo utilizadas são do personagem principal e não do personagem assistente agora porque que é importante você focar o liam como líder e o charlie como a como habilidades porque você vai montar pelo menos dois times pessoal você não vai ter um time só eles não vão jogar junto agora estão jogando junto mas daqui a pouco meu liam vamos lá o meu linha é o principal eu vou colocar o liam vou colocar o liam como principal e vou colocar aqui o o martin como secundário e no outro time eu vou colocar o charlie como principal e vou colocar as a seu dina como a como assistente então essa é a pegada você vai você foca os dois heróis principais entendeu os dois heróis principais serão liam e charlie e aí os secundários você vai colocando heróis secundários que podem contribuir com você no caso do martin da seu dina é para aumentar o meu dps mas pensando em times para arena então essa é a pegada por isso que é importante você upar os heróis da maneira como eu falei para você não estou inventando nada tá pessoal eu estou pegando as informações de criadores de conteúdo que eu tenho assistido isso faz muito sentido para mim então estou tentando aplicar o meu conhecimento para poder ajudar vocês no desenvolvimento beleza então é dica colocada deixa eu ver aqui o que mais que eu posso passar para vocês agora nesse momento que eu dei essa acelerada vamos 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 ver o que eu posso fazer aqui com charlie aí eu tenho talentos aqui para o par então vamos colocar os pontos de talento e eu estou colocando os talentos de habilidade vai dar certo não vai dar certo não sei mas eu acho que é a melhor estrutura para a minha formação agora então eu estou colocando dessa maneira tá vamos ver se eu tenho pontos aqui para trocar não tem o charlie eu não tenho pontuação deixa eu ver aqui polia eu acho que eu tenho pontos para subir para colocar ele 20 não não vai colocar eu não vou colocar ele 20 mas ele está quase 20 só que o linha tem três estrelas e o charlie também tem três estrelas mas acabou que o charlie já ficou mais forte que o linha pelo menos no nível né mas é que o charlie tem tem talentos aqui a mais né então vamos colocar aqui vamos colocar isso aqui vai me dar capacidade de invasão com mais um por cento tá vamos colocar essa capacidade de invasão que eu acho que faz sentido beleza para ele e aqui vamos ver aqui ele vai ter habilidade para o par eu tenho 20 pontos eu tô quando assim de forma aleatória o maneiro tô colocando de maneira é nivelada tá tem uma orientação no game que fala para você fazer isso aquilo aquilo outro tá que essa sequência que você coloca deixa um ponto aqui coloca dois pontos aqui quatro pontos aqui e três pontos aqui só que isso aqui para você pegar essa habilidade quatro é você tem que colocar ele com quatro estrelas aí não faz muito sentido eu acho que essa orientação do jogo é justamente para você dar uma caixadinha tá então coloca os pontos da maneira como você acha eu tô colocando equilibrado 333 e aí eu vou subindo assim para que eu possa evoluir tá então beleza tem mais um ponto de talento para colocar aqui no linha vamos colocar esse ponto aqui para aumentar esse feito bônus de defesa e pronto eu já tinha já upei os heróis que eu podia upar e eu vou continuar na sequência aqui nessa pegada tá vale lembrar que eu tô utilizando o martin eu estou quando martin a medida que eu vou avançando no game você vê que a diferença de um herói de um herói elite né um herói lendário ó o herói lendário tem 31 mil pontos de poder um e um elite leve 19 em 64 mas a diferença é muito grande cara muito grande tá então é isso que eu tô fazendo tá tô ruxando né acabei de fazer a abertura das dos meus mapas para poder pontuar aqui nos eventos então vou continuar ruxando para conseguir aumentar um poder e consequentemente pegar esses recursos que são muito valiosos para a progressão da minha conta beleza pessoalzinho o vídeo ficou um pouco longo mas basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês o desenvolvimento da minha conta desenvolvimento da nossa aliança como nós estamos trabalhando de que maneira a gente está se planejando para o futuro e passar algumas dicas e conselhos para vocês eu prometo que vou trazer mais conteúdo mais específico se você está gostando do conteúdo com gentileza coloque na descrição tá do vídeo se você quer colar com a gente nós temos grupo de whatsapp e nosso discórdia oficial também está no link na descrição fique à vontade para poder participar coloque seus comentários eu respondo sempre todos os comentários e mais uma vez obrigado a você que está se tornando inscrito no canal e tá fortalecendo nosso trabalho aí tá todas as pessoas de todo o planeta né eu tenho pessoas que de outros países que estão acompanhando nosso conteúdo tá utilizando vocês estão utilizando as legendas para poder entender o que eu tô falando agradeço de verdade a consideração de cada um de vocês e eu vou tentar sempre proporcionar o melhor conteúdo para todos beleza é isso muito muito obrigado fique com Deus uma excelente semana para vocês e tamo junto valeu fui tchau tchau tchau